A professora de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, doutora Beatriz Vargas Ramos, procederá à leitura do documento intitulado A Nova Campanha da Legalidade, Manifesto de Juristas em Defesa da Constituição e do Estado de Direito, assinada por juristas, advogados e professores de direito de todo o país Excelentíssima senhora presidenta da república, excelentíssimos senhores ministros, demais autoridades presentes, minhas colegas professoras, meus colegas professores, advogados e demais mulheres e homens, atores nesse campo da luta pelo jurídico Eu me incumbio essa honrosa tarefa, a mim me foi pedido que representasse todo esse, toda essa fala que está aqui inserida no manifesto que será entregue hoje aqui à nossa presidenta Dilma. Eu passo a leitura do manifesto, mas me foi permitido fazer um destaque e vou me resumir a fazer esse destaque a respeito de um tema que foi inúmeras vezes mencionado aqui em todas as falas anteriores, trata-se da corrupção. É preciso destacar hoje que a corrupção é um fenômeno não apenas no Brasil, mas um fenômeno mundial. Trata-se de um fenômeno estrutural porque não diz respeito, porque diz respeito ao modo de relação, ao modo regular de funcionamento do Estado e o capitalismo. Grupos políticos resistentes a mudanças nas regras de funcionamento das campanhas eleitorais são os mesmos grupos que tratam da corrupção somente nos limites de um discurso abstrato, de um discurso moral, moralista. A repressão ou corrupção, e é isso que eu quero destacar, no mundo concreto, tem sido uma das marcas do governo do PT. Um compromisso do ex-presidente Lula e um compromisso da atual presidenta. É inegável o avanço nos últimos 12 anos no campo de controle, inclusive o controle pela repressão à corrupção. A contradição nesse avanço, no entanto, há uma contradição nesse avanço. Ele não é percebido porque não é espetacularizado. No entanto, como juristas, ou seja, como atores no campo jurídico, precisamos reforçar que foi o compromisso político do ex-presidente e da atual presidenta Dilma que possibilitou esse avanço. O governo do PT é o que mais propôs e o que mais apoiou e possibilitou medidas nessa área, atuando no sentido, inclusive, de manter a liberdade dos órgãos de controle e de fiscalização. Só para lembrar algumas dessas medidas. Lei geral de acesso à informação, lei de responsabilidade da pessoa jurídica, a lei de conflito de interesse, a lei da ficha limpa, o próprio reforço e melhoria da delação premiada, a lei capiberibe, a emenda à Constituição que permite o voto aberto para cassação de mandatos. A repressão à corrupção não é antagônica com o sistema legal de direitos. Não pode haver, portanto, o desmanche desse sistema, conclamamos o Congresso Nacional a manter e a defender este caminho junto conosco pela manutenção desse instrumento jurídico e político. Pedimos, então, ao Congresso que zele para impedir o retrocesso no campo social pela defesa dos direitos já conquistados e no caminho da implementação de novos direitos, com dignidade, altivez e equilíbrio, mas também com a força e a honradez das mulheres que vão a luta, como é o caso da presidenta, nós, professoras e mulheres das carreiras, do direito, a ela expressamos nosso apoio e nos colocamos a seu lado na defesa da democracia. Passo, então, à leitura do manifesto. A excelentíssima senhora presidenta da República, excelentíssimos senhores senadores da República, senhores deputados federais, ministros do Supremo Tribunal Federal e ao povo brasileiro. A nova campanha da legalidade, manifesto de juristas em defesa da Constituição e do Estado de Direito. Nós, abaixo-assinados, juristas, advogadas e advogados, professores, professoras de direito em todo o país, vimos por meio desta nota, um, afirmar o Estado democrático e constitucional de direito que deve estar submetido às leis e se realizar através da lei, não admitindo violações de garantias fundamentais estabelecidas e nem a instalação de um Estado de exceção por meio de um processo de impeachment sem fundamento jurídico. Dois, defender a imparcialidade da justiça, que deve operar segundo os ditames da Constituição e do ordenamento jurídico, não admitindo a sua partidarização, seu funcionamento seletivo e perseguições políticas de qualquer natureza. Sustentar, três, sustentar a repressão à corrupção, que deve-se realizar de forma ética, republicana e transparente por meios pertinentes, sem que para isso haja qualquer restrição ou flexibilização de direitos ou mesmo a utilização irresponsável de meios de comunicação para a sustentação artificiosa e inedônea de procedimentos judiciais. A eliminação da corrupção não pode corromper o direito. Quatro, dizer que lutaremos para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas, o que especialmente num momento de crise, vem a ser a posição mais prudente, no sentido de se fazer respeitar. A vontade do povo manifesta, através de meios definidos pela Constituição, por meio de eleições diretas, regulares e periódicas. O Brasil vive, no momento atual, grave crise na sua recente democracia. Durante os anos de ditadura, vários cidadãos sofreram e se sacrificaram para que estivéssemos hoje aqui em pleno exercício de nossos direitos. A corrupção não é fato novo, mas se arrasta desde muito tempo no Brasil e no mundo e deve ser fortemente combatida. Mas, a fim de eliminar a corrupção, não podemos, sob pena de retrocedermos a patamares de graves violações aos direitos dos cidadãos brasileiros, a vidas durante a ditadura militar, implantada pelo golpe de 64, permitir a relativização da presunção de inocência, expedientes arbitrários como condução coercitiva de investigados ou pedidos de prisão preventiva, sem o devido embasamento legal, utilização da prisão temporária, igualmente quando ausentes os pressupostos previstos na legislação, com o fim de obter delações premiadas, interceptações telefônicas ilegais que violam as prerrogativas dos advogados e até mesmo da presidência da República. Ademais, não podemos permitir o comprometimento dos principais, desculpem, dos princípios democráticos que regulam o processo com as operações midiáticas, vazamentos seletivos, que visam destruir reputações, interferir no debate político, além de tensionar a opinião pública para apoiar tais operações. Não podemos aceitar a relativização do princípio democrático por meio de um procedimento de impeachment sem fundamento jurídico. A Constituição exige o cometimento pelo presidente de crime de responsabilidade a ser previamente definido em lei ordinária. Não se trata, portanto, de pura e simples decisão política ligada à satisfação ou à insatisfação com a gestão. O voto popular escolhe o presidente para um mandato de quatro anos, findo o qual será avaliado, ainda que se afirme ser o impeachment, uma decisão política, isso não afasta sua juridicidade, ou seja, seu caráter de decisão jurídica obediente à Constituição. A aprovação de leis ou a edição de decretos também são decisões políticas, mas nem por isso podem contrariar a Constituição. Afirmar que o julgamento é político não pode significar que a Constituição possa vir a ser descumprida. É requisito de constitucionalidade para o impeachment a prova da existência de crime de responsabilidade. Mesmo por uma análise bastante legalista do processo, a conclusão de que não há crime de responsabilidade se impõe. A democracia permite a divergência sobre a correção das decisões políticas, mas a decisão última sobre os erros e acertos em um regime democrático repousa no voto popular. Mesmo aos parlamentares eleitos pelo povo, não é dado pela Constituição o poder de excluir o chefe do executivo, também eleito pelo sufrágio, com base em dissensos políticos, mas apenas na hipótese estrita e excepcional do crime de responsabilidade. Nesse sentido, queremos afirmar que a luta para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas passa pelo respeito ao mandato popular adquirido por meio do voto em eleições regulares. Para uso da palavra agora, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, queridos colegas ministros, senhores professores, senhoras professoras, senhoras e senhores. Foi com muita honra que no dia 1º de janeiro de 2011, assumi o cargo de ministro do Estado da Justiça, hoje tão bem ocupado pelo meu querido amigo Eugênio Aragão. E também com muita honra, há poucos dias, assumi o cargo de advogado-geral da União. Posso confessar, senhora Presidenta, senhores, senhoras aqui presentes, que quando assumi, em 1º de janeiro de 2011, a minha função ministerial, eu sabia que nós teríamos dias difíceis pela frente. Por quê? Porque havia muitos interesses em que nós não continuássemos os avanços que marcaram o governo do presidente Lula. Havia muitos interesses em que nós não continuássemos com o Bolsa Família, que muitos chamavam de Bolsa Esmola. Havia muitos que não queriam que nós continuássemos com a nossa política de distribuição de renda e de afirmação da cidadania. Havia muitos que eu sabia, não gostariam que nós dessemos continuidade à estruturação do Estado brasileiro para o combate à corrupção. Assim foi feito durante o governo do presidente Lula. Assim foi feito durante o nosso governo. Há pouco, várias iniciativas foram lembradas. E eu não precisaria repisá-las. Mas quero acrescentar que, ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para nomeação para a Procuradoria-Geral da República para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que, em todo momento, a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. Eu sabia que isso não seria fácil, mas jamais, senhora presidenta, imaginaria que nós teríamos que lutar muito para evitar retrocessos. Pensava que nós teríamos dificuldade para garantir avanços. Mas lutar contra retrocessos? Retrocessos em relação àquilo que o povo brasileiro conquistou. Retrocessos em relação aos quais, direitos aos quais muitos lutaram, perderam a vida e foram torturados para que fossem consagrados na Constituição de 1988? Eu não imaginava que teria a tarefa de lutar contra esses retrocessos como ministro do Estado da Justiça e agora como advogado-geral da União. E por que falo em retrocessos? Porque, em primeiro lugar, o processo de impeachment que se move contra a senhora presidente da República é clamorosamente ofensivo à Constituição. Em primeiro lugar, porque todos sabem, viram, presenciaram, é fato público e notório que esse processo de impeachment ele nasce vinculado a um pecado original, a um desejo de vingança, a um desvio de poder. E é curioso que num processo de impeachment onde se escancar o desvio de poder, há magistrados que não o reconheçam para depois reconhecê-lo quando se faz uma nomeação de uma pessoa que tinha total e tem total condições de ajudar o país e o governo. É a mesma figura jurídica que ora se reconhece, ora não se reconhece. Dois pesos e duas medidas a contrariar o símbolo da justiça que tem duas balanças ou que tem uma balança com dois pratos que devem ser equilibrados. Nesse processo de impeachment não há fato que possa desencadeá-lo. Nós não vivemos no parlamentarismo. Nós vivemos no presidencialismo. E processos de impeachment no presidencialismo não passam apenas por uma avaliação política, passam pela configuração jurídica de um pressuposto, que é a ocorrência de um crime de responsabilidade. E qual é o crime de responsabilidade que imputam a senhora Presidenta? Corrupção? Não. Malversação de dinheiro público? Não. Improbidade? Não. Pedaladas fiscais durante o ano de 2015 cujas contas sequer ainda foram apresentadas. Pedaladas fiscais que sequer foram apreciadas pelo Congresso Nacional, órgão que pode aprovar ou rejeitar contas. Pedaladas fiscais que não configuram crime de responsabilidade e que, portanto, jamais poderiam ser invocadas para impeachment. E por que fazem isso? Porque desde o dia seguinte da eleição se pretende questionar a democracia brasileira que consagrou o atual Presidente da República. Desde o dia seguinte da eleição tentam dizer que a eleição foi fraudada, que as máquinas não funcionavam e tentam encontrar um pretexto para o impeachment. E pretexto para impeachment tem nome, se me permitem a tecnia. É golpe. Pretexto para impeachment é golpe. E mais me espanta ainda quando nos dias atuais, no processo em curso, querem buscar fundamentação para um processo já desencadeado e querem juntar ao processo de impeachment uma delação premiada feita por um delator preso por possível delito conhecido de toda a coletividade que para alguns órgãos de imprensa antes lhe tinha retirado toda a credibilidade possível no que afirmasse, mas que subitamente transformou-se em uma pessoa que tem que ter credibilidade. E o que é mais curioso é que nessa delação premiada que querem juntar num processo de impeachment onde não tem cabimento à sua apreciação, delação premiada que tem que ser investigada, mas não foi, se faz um corte. Os cientistas diriam que é um corte epistemológico. Eu diria que é um corte político. Pega-se uma delação, corta-se alguns dos fatos e se pede impeachment. Mas em relação a outras denúncias feitas, inclusive em relação ao presidente do partido oposição, ninguém pede nada. Ninguém pede cassação de mandato. Só o da presidente da república. Uma leitura filtrada, uma leitura política que não pode permitir qualquer base de sustentação para um processo de impeachment. Não quero que meus adversários que foram acusados nessa delação sejam caçados sem investigação, como acho repugnante que se pretende utilizar uma coisa desse tipo para engrossar um processo de impeachment enquanto atual presidente da república. É lamentável que se faça isso. Mas eu iria ainda mais além. Nesse momento turbulento em que nós vivemos, além de se tentar um golpe através de um simulacro de processo de impeachment, e é engraçado, as pessoas dizem que impeachment não é golpe porque está na Constituição. Já cansei de ouvir isso. Impeachment não é golpe porque não está na Constituição. Ora, a figura jurídica lá está. Mas se ela não corresponde à realidade, isso não é impeachment. É golpe. Tenta se engrossar esse processo com algumas violações de direitos básicos. não é possível no Estado democrático de direito que nós tenhamos o sigilo tratado desta forma. Não é possível que conversas telefônicas que poderiam envolver eventuais e hipotéticas situações a serem investigadas não sejam remetidas ao Supremo Tribunal Federal e sejam anexadas em um inquérito que tramita pela primeira instância e não só isso, divulgada pelas redes de televisão. Inclusive, diante de conversas que não têm nada a ver com delitos apurados. Imagine cada cidadão brasileiro suas conversas diárias ao telefone sendo colocadas em horário nobre da televisão. Que impacto isso traria na sua família? Que impacto traria na sua vizinhança? É correto? Não existe na Constituição algo que se chama direito à privacidade? Que só tem que ser obviamente levantado diante de fatos onde se vai investigar delitos? conversas privadas que nada tem a ver com delitos são privadas e não podem ser tratadas publicamente. E o que mais se agrava é que em nenhum país do mundo conversas telefônicas, comunicações da Presidência da República podem ser expostas desta maneira. Desconheço na história do Estado moderno situação semelhante e não me venham com comparações que nos Estados Unidos da América tenha acontecido algo semelhante. Basta conhecer a história para saber que não foi igual. É outra coisa. Lá nenhum juiz de primeira instância autorizou a divulgação de grampos telefônicos de quem quer que seja. Portanto, não se venham com pretextos históricos para retoricamente se conseguir um pretenso impeachment que é golpe. Além disso, é necessário que nós venhamos a reagir democraticamente, pacificamente. E, na medida em que a advocacia pública é uma advocacia de Estado, a advocacia geral da União entrou e entrará com algumas ações. Entramos ontem com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal dizendo claramente que houve uma usurpação de competência da nossa Corte Suprema no que diz respeito a esse episódio dos grampos e sua divulgação. Que se restabeleça o Estado de Direito, que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel e que exerça a sua competência. É o que nós estamos pedindo aos senhores magistrados da nossa Suprema Corte. Em segundo lugar, estaremos dando entrada agora numa ação de controle de constitucionalidade concentrada que buscará fixar aquilo que nós do direito chamamos de interpretações conformes a dispositivos legais que estão colocados. Que define o Supremo Tribunal Federal os limites para as autoridades policiais, para o Ministério Público, para os magistrados em relação às prerrogativas da Presidente da República, em relação ao sigilo telefônico, em relação às situações que estão na lei, mas que precisam ser interpretadas induvidosamente para que ninguém volte a repetir o que fez. E por isso, eu concluo. Nós temos uma bandeira. Nós, eu, Eugênio, no Ministério da Justiça, nós vamos buscar atuar pelo direito para defender o direito. Mas a sociedade toda que lutou pela democracia, que lutou pelo Estado de Direito, que quer que o Brasil continue tendo Estado de Direito hoje, amanhã e sempre, estará conosco nessa jornada. E qual a nossa bandeira? A bandeira é a defesa do nosso texto constitucional. E o que está dito nesta bandeira? Em todos os dispositivos que asseguram direitos e garantias individuais, que são cláusula pétrea nessa Constituição, eu posso resumir o que está dito na nossa Constituição, em todos esses dispositivos, em duas palavras históricas. Não passarão. Esse é o resultado da leitura da nossa Constituição e dos direitos que são cláusulas pétreas. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Não passarão. E viva o Estado Democrático de Direito no Brasil. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Eu, tendo consideração pelo estômago de vocês e pela fome, Flávio Dino acabou de me dizer que é um direito inalienável, o direito à alimentação, eu vou cumprimentar aqui os representantes das entidades que entregaram os seus manifestos de forma geral. Vou cumprimentar também os ministros de Estado aqui presentes também de forma geral. Vou cumprimentar os chefes, as senhores e as senhoras, chefes de delegações creditados junto ao meu governo, chefes de missão diplomática. Cumprimentarei aqui um advogado e, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os advogados. Cumprimento aqui o Álvaro Costa, ex-advogado-geral da União aqui presente. Cumprimento também o governador Flávio Dino do Maranhão, os deputados federais presentes, todos que fizeram uso da palavra. Agora, não só cumprimento como agradeço toda a manifestação de solidariedade, mas, sobretudo, toda a análise clara, toda a precisão na qualificação do que acontece no Brasil. Compreender é ser capaz de lutar de uma forma muito mais efetiva e compromissada. Quero cumprimentar também aqui os senhores e as senhoras, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Primeiro, eu queria dizer que eu recebo com muita satisfação e honra os manifestos assinados por juristas, por advogados, por professores, por membros do Ministério Público, por defensores públicos, por estudantes, enfim, por todos aqueles que militam nessa ampla área que é a área do direito, da verdade e da justiça no nosso país. Esse ato demonstra algo muito importante para todos nós e para nossa sociedade. O grande compromisso na defesa do Estado democrático de direito que está disseminado pelo país em todos os estados da federação. Me alegra muito compartilhar esse momento com cidadãos e cidadãs que têm plena consciência dos riscos de uma ruptura democrática, da monumental perda das árduas conquistas democráticas e sociais obtidas nos últimos anos. Eu dirijo-me a vocês com a consciência tranquila de não ter cometido qualquer ato ilícito, qualquer irregularidade que leve a caracterizar crime de responsabilidade. Dirijo-me a vocês com a segurança de ter atuado desde o início do meu primeiro mandato para combater de forma enérgica, de forma continuada a corrupção que sempre afligiu o Brasil. Dirijo-me a vocês com a certeza de ter desenvolvido e buscado assegurar que a inclusão social conquistada nos últimos anos anos seja mantida, garantida e expandida. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo, um começo de reivindicações de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim otorgado pelo povo brasileiro. Eu queria aqui registrar o imenso respeito e admiração que eu tenho por Leonel Brizola, protagonista de inúmeras passagens decisivas na nossa história, em especial a luta e a campanha pela legalidade. Eu jamais imaginei que voltaríamos a viver um momento em que se fizesse necessário mobilizar a sociedade em torno de uma nova campanha da legalidade, como estamos fazendo hoje nesse encontro. Eu imaginei e continuo imaginando e lutando por isso que teríamos de gastar as nossas forças e energias para garantir que esse país continuasse incluindo e desenvolvendo as oportunidades para milhões das pessoas excluídas. Mas, novamente ser necessário mobilizar a sociedade em torno de uma nova campanha pela legalidade, de fato, eu jamais imaginei depois do fim da ditadura. Eu preferia não viver esse momento, mas que fique claro, me sobram energia, disposição e respeito à democracia para fazer o enfrentamento necessário à conjuração que ameaça a normalidade constitucional e a estabilidade democrática do país. Aplausos 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 Tem vários segmentos. Uma das ameaças vem do processo de impeachment em curso no Congresso Nacional contra o mandato que me foi conferido pela população brasileira. Todos aqui sabemos que nossa Constituição prevê o impeachment como instrumento para afastar um presidente, desde que haja crime de responsabilidade claramente demonstrado. Alguns querem tratar a questão como se vivêssemos no regime parlamentarista, onde a suspeição política de um presidente é condição necessária e suficiente para que ele seja afastado. Mas o voto no regime parlamentarista não é majoritário. Ele não leva às urnas, no caso do Brasil, milhões e milhões de brasileiros. Nós estamos num regime presidencialista. E o impeachment só pode se dar por crime de responsabilidade claramente demonstrado. Na ausência de crime de responsabilidade comprovado, com provas inquestionáveis, o afastamento torna-se ele próprio um crime contra a democracia. E repito, esse é o caso do processo de impeachment em curso contra meu mandato, devido à ausência de base legal. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. verdade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura. E lutarei para não ser vítima de novo, em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Aplausos 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 Aqueles que pedem a minha renúncia mostram a fragilidade da sua convicção sobre o processo de impeachment, porque, sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. Pode-se descrever um golpe de Estado com muitos nomes, mas ele sempre será o que é. A ruptura da legalidade, atentado à democracia. Não importa se a arma do golpe é um fuzil, uma vingança ou a vontade política de alguns de chegar mais rápido ao poder. Esse tipo de sinônimo, esse tipo de uso inadequado de palavras é o mesmo que usavam contra nós, na época da ditadura, para dizer que não existia preso político. Não existiam presos políticos no Brasil, quando a gente vivia dentro das cadeias espalhadas por esse país afora. Negar a realidade não me surpreende. Por isso, o nome é um só. É golpe. Por isso, senhoras e senhores, o malhete é utilizado pelos juízes para exigir atenção e estabelecer a ordem. Nesse momento, eu espero ouvir o som do martelo da justiça sendo batido por juízes, magistrados e ministros sensatos, serenos e imparciais. Executores da justiça que acordem o nosso país para a necessidade de que, combatendo a corrupção, tão necessária de ser combatida, seja, ao mesmo tempo, respeitados os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Conquistas civilizatórios, sim, como a presunção da inocência e o amplo direito de defesa. Em uma democracia constitucional, todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. Todos, sem exceção, devemos ter nossos direitos individuais respeitados. Respeito que deve vir de todos, dos que governam, dos que legislam e, sobretudo, daqueles cuja função é zelar pela aplicação das leis e pela garantia dos direitos. A democracia é afrontada e ameaçada, quando o encarregado de executar a justiça opta por descumprir as leis e a Constituição. Um executor da justiça não pode assumir como meta condenar adversários, ao invés de fazer justiça. Condenar adversários, ao invés de fazer justiça, é mais do que um crime, como diziam uns, é um erro. Não pode, também, abdicar da imparcialidade. É ela que garante que todos somos iguais perante a lei. Não pode se transformar em militante partidário. Pode ter suas convicções, mas essas convicções partidárias não podem iluminar suas decisões. A justiça brasileira fica enfraquecida e a Constituição é rasgada, quando são gravados diálogos da Presidenta da República, sem a devida, necessária e imprecedível autorização do Supremo Tribunal Federal. Gravados e divulgados, numa evidente violação da segurança nacional. A justiça brasileira fica enfraquecida, quando são divulgadas, ao arrepio da lei, gravações que não dizem respeito ao objeto da investigação ou das investigações, e que maculam a imagem de pessoas e invadem a privacidade de cidadãos e cidadãs. Nenhum brasileiro, nenhuma brasileira pode aceitar e concordar com isso sobre nenhuma hipótese ou justificativa. A justiça brasileira fica muito enfraquecida quando são violadas as prerrogativas dos advogados, ferindo o direito de defesa e o papel do advogado em qualquer processo de litígio. Quando tudo isso acontece, fica nítida a tentativa de ultrapassar o limite estabelecido pelo Estado Democrático de Direito. A tentativa de cruzar a fronteira, fronteira que é tão cara para nós que a construímos e lutamos por ela. Uma fronteira que separa o Estado Democrático de Direito do Estado de Exceção, seja esse Estado de Exceção, seja esse Estado de Exceção, ditadura militar, regime policial ou autoritarismo disfarçado. Confio que a Suprema Corte e as demais instâncias da justiça de nosso país saberão garantir com imparcialidade, com serenidade e com sabedoria todos os direitos e garantias que asseguram os princípios do Estado Democrático de Direito. Sei que as instituições do Brasil hoje estão muito maduras, sei que temos condições de superar esse momento, mas sei também que há uma ruptura institucional sendo forjada nos baixos porões da baixa política que precisa ser combatida. Por isso, agradeço a vocês, juristas, advogados, professores de direito, a todos que militam nessa área, a todos que trabalham pela justiça, além dos cidadãos desse país, por defender a normalidade democrática e a Constituição. Juntos, tenho certeza que iremos defender as instituições das ameaças que estão sofrendo. Juntos, vamos fazer esse Brasil tão querido avançar. Queremos muito para o Brasil, por isso estamos aqui. Queremos crescimento que gera riqueza e empregos. Queremos inclusão social que consolida e amplia direitos. Queremos tolerância, que viabiliza a convivência na diversidade, diversidade tão importante para a nossa cultura. Tolerância, tolerância e tolerância. Queremos diálogo e queremos paz. Tudo isso somente será possível se preservarmos nossa democracia, fundamento do Brasil melhor, mais justo, que nós todos sonhamos. Sejamos, pois, firmes na defesa da legalidade, na defesa da Constituição e do Estado direito, na defesa das conquistas que o povo brasileiro conseguiu nos últimos anos do nosso país. Por isso, tenho certeza, não vai ter golpe. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto, o encontro da presidenta Dilma Rousseff com os juristas, entre eles, juízes, advogados, defensores públicos, procuradores e professores e estudantes de direito de universidades de todo o país. Eles entregaram à presidenta manifestos e documentos em favor da legalidade e em defesa da democracia. São quase 30 documentos, entre petições públicas, notas, manifestos, cartas abertas, declarações assinadas por entidades ligadas ao direito, especialmente universidades. Na cerimônia, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, anunciou que o governo apresentou ação declaratória de constitucionalidade da lei de interceptação telefônica para garantir que a constitucionalidade da lei não seja questionada por outras ações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.